Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje o DIY é de vocês. Esse é o último vídeo do ano, finalmente esse ano acabou. E esse ano eu passei o ano inteiro fazendo DIY e agora é a vez de vocês mostrarem aqui os DIYs de vocês. Porque semana passada eu pedi lá no meu Instagram, na roboaTássio, inclusive se você não me segue vai lá me seguir. Pedi que vocês me enviassem os projetos, as decorações que vocês fizeram durante todo o ano. Tanto inspirado nas coisas que eu ensinei aqui no canal, quanto que vocês viram em outros lugares também. Então fizemos uma seleção de todos, tem artista profissional, tem gente que fez coisas para decorar a casa, tem gente que até montou lojinha esse ano também. Vai estar tudo por aqui e lá no final vai ter um projeto especial que eu acho que vocês vão gostar bastante da production. Eu pelo menos quando eu vi eu fiquei assim, meu Deus. Production Speak. É a produção que escolheu, gente. É a seleção especial da production. Enfim, esse é um vídeo para reconhecer o talento dos meus inscritos. E também para agradecer por todo o carinho que vocês me deram durante todo o ano, reconhecendo o meu trabalho. E se você ainda não reconheceu o meu trabalho, já curte aqui embaixo, já se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Caso você tenha aparecido aqui, compartilha com todo mundo também. E comenta bastante, a gente coloca aqui mais amor, mais carinho, o que vocês acharam. Talvez qual o projeto que você mais gostou durante o ano que a gente ensinou aqui. Deixa aí nos comentários. E já vamos para o primeiro. Produção, quem é a primeira pessoa que você selecionou para a gente? A primeira é a Lintine França, que nos mandou duas imagens. Primeiro, ela mandou essa gravura, essa pintura, melhor dizendo. É, uma ilustração, né? Isso, uma capa, uma pensativa, ouvindo música que ela fez. Uma pintura, pintura. É, uma pintura. Eu não sei exatamente qual material que ela usou, se foi, é... Aparece essa aí com pincelada mesmo. Eu acho que é com tinta mesmo, que ela fez aqui. Que só isso, por si só... Já tá muito bonito. Eu não consigo fazer nem a marquinha do dedo. Mas aí ela replicou essa ilustração dela em uma parede, ela fez um mural, olha só. Gente, olha ela aqui do lado do mural, para vocês terem uma noção do tamanho. Gente, isso vocês acham que é fácil, mas não é fácil, gente. É muito difícil você conseguir transferir um desenho para um mural. Por isso que você nunca fez. Não. Mas tem gente como ela para poder fazer para a gente, né? Olha que incrível o trabalho dela. E ela tem aqui, ó, alguns detalhes que ela mandou para a gente do processo de pintura. É muito legal, ela faz uma base, depois ela vem adicionando os detalhes. Assim, trabalho de artista mesmo, gente. Muito perfeito. Lidiane, deixa nos comentários onde você mora, porque se você morar no Espírito Santo, você vai vir aqui e vai fazer o mural da Matilda. Isso, isso mesmo. Fazer no prédio, que é do lado de fora da parede. Exatamente. Continuando nos nossos escritos talentosíssimos e artistas plásticos, temos o Danilo Dorignelli, ou Dorignelli. É, deixa aí para a gente dar pronúncia, o Danilo. É o Danilo. O Danilo. Que ele faz uma arte que junta, assim, várias técnicas. Sim. É uma colagem com bordado, e eu acho ainda que tem pintura dele também. Tem pintura também. É muito bonito, gente. Eu acho muito delicado, elegante. Eu não sei explicar. Eu gostaria de ele ter uma arte dessa na minha parede. E é importante, assim, frisarmos para quem está assistindo, que tem todo um trabalho. Porque, assim, ele tem que fazer a seleção das imagens, fazer com que tudo combine. Aí depois ele tem que pensar nas cores. Ele tem que pensar no bordado que combina. Ele está bordando papel, não é tecido. Gente, rasga à toa. O papel, você vai passar a linha, você puxa um pouco mais forte, rasga. Tem que ter muito cuidado, uma habilidade muito grande para fazer isso daqui. Parabéns, Danilo. Está muito lindo. Aí tem o Alan, que faz pinturas também. Sim. Mas não é qualquer pintura. Faz pintura em telha. Não, e são pinturas muito detalhadas, gente. Quase próximas do realismo. Com aqueles detalhes, com aqueles IPs cheios de flores. Uma coisa um pouco mais bucólica, assim, né? Sempre com paisagens, com cidades. E fez Veneza. Olha que chique. Chique é, muito lindo. E ele também faz desenhos mais voltados para o realismo mesmo. Desenhando com lápis. Eu já tentei fazer isso. Fiz umas coisas mais ou menos assim, mas não chega nem em pé. E tem um detalhe. Ele tem 14 anos de idade. Olha que talento, gente. Com 14 anos, o que eu fazia? Nada que prestar. Não, mentira. Eu era um adolescente muito aplicado, estudiou. Não adiantou nada. Olha onde eu me para. Agora temos uma réplica de um dos vídeos aqui do canal. Sim. E é do bolo espelho. Eu sempre dou um nome de frente para cada vez que a gente põe. É o selfie cake. Só que ela fez uma versão em miniatura. Que ficou muito fofo. Olha para isso, gente. Olha para o reflexo dela aqui no bolo. Detalhe que a gente não falou. É a arte vira lata. A arte vira lata. Ela faz trabalhos... Gente, eu já segui ela antes disso. Eu acho o trabalho dela perfeito. Olha isso daqui. Olha essa torta de abacaxi com ameixas em miniatura. Isso aqui é o dedo dela, tá, gente? Não é a mesa, não. É muito pequenininho. É a coisa mais fofa. Olha essa tapioca de Nutella com o açaí do lado. Olha que coisa mais fofa. E é um pengente de colar. Tem uma frigideira com ovo frito. Um anel. Um anel desse eu quero. Ovo do Cléo, como que eu faço para conseguir esse anel. E um mini... Um micro. Cachorro. Cachorro quente. Muito fofo, gente. Vai lá seguir ela. Vale muito a pena. Às vezes eu passo horas no feed dela assim, ó. Só vendo as coisinhas. Porque eu adoro miniaturas. Continuando no mundo das miniaturas, temos o Lucas Gomes. Sim. Que ele não faz assim, essas nano miniaturas. Mas ele faz maquetes lindas. Sim, muito fofinha. As casinhas que ele faz me passam uma vibe up Altas Aventuras. Muito parecida. Não tem uma vibe assim? É muito fofinho. E ele fez uma aqui toda coloridinha, ó. Com a varandinha aqui do lado de fora. Eu não consigo imaginar qual material que ele usa aqui. Depois você me conta. Porque tá tão perfeitinho. E ele fez uma outra aqui com uma vibe mais preto e branca. Um pouco mais misteriosa. Também muito bonita. Ele também faz pintura. E esse abajurão do Canto também foi ele que fez. Foi ele que fez, gente. Muito talentoso. Um artista multifacetado. Parabéns, Lucas. Agora temos um comeback. Uma pessoa que estava no vídeo anterior que voltou. Que é a Cissa. É a Cissa do Policromia. Ela me mandou alguns dos trabalhos dela. E ela sempre ensina a fazer as coisas lá no Instagram dela. Esse, por exemplo, é ela pegando uma tela de pintura e fazendo um arte como se fosse uma praia. Tipo aquilo que eu ensinei aqui fazendo com espelho. Só que ela faz na tela e ela usa areia de verdade, gente. É muito incrível. Depois vocês vão lá no Instagram dela ver como que faz. Ela também ensinou a fazer essas velas decoradas. Que eu quase ensinei aqui no canal. Se vocês quiserem, eu também ensino. Mas vai lá ver um dela que está muito perfeito também. Tudo muito lindo. Ela também ensinou a fazer essa caneca com cerâmica fria. Que também ficou muito fofa. Uma artista de verdade, né, Production? E é tão difícil ser artista no Brasil. Então, por favor, vai lá apoiar ela. Na verdade, vai apoiar todo mundo que aparece nesse vídeo. Verdade, gente. Vai estar os arrobas deles aqui. Vai lá seguir todo mundo. Agora temos a Roberta, que pra fazer a arte dela, o DIY dela, ela fez outro DIY. A gente improvisa com o que a gente tem, né? Como a produção acabou de falar, é difícil ser artista no Brasil. Porque, né, é difícil conseguir um dinheirinho pra comprar uma mesa de luz. Então você faz o quê? A sua própria mesa de luz. Assim como a Roberta fez. Ela montou aqui, ó. Ela até me mandou um vídeo, gente. Olha aqui. Quer ver? Ela mostrou a estrutura de como ela fez. Ela fez as laterais de isopor. Embaixo tem uma lâmpada. E em cima, eu imagino que seja um vidro fosco que você acende ali. E você consegue transferir um desenho pra outro material. E funcionou muito bem pra ela, né? Mas como que funciona? Como que funciona? A luz acesa embaixo. Você coloca o papel com o desenho em cima. Você quer transferir pra um tecido, por exemplo. Aí você coloca o tecido branco por cima de tudo. Quando você acende, você consegue ver o desenho. Você risca ali por cima e transfere pro tecido. Tá vendo, ó? Ela coloca o desenho em cima. Ela consegue transferir pras bandeirinhas dela. Que ela faz que ficaram muito lindas. Como a das irmãs Sanderson. Que tá muito bonito. Muito perfeito. A GSK Kitsune. Desculpa, não conseguimos entender qual é o seu nome. Só estava assim no perfil. Usou uma técnica do canal. Adaptou pro que ela precisava. E deu de presente. É uma boa demonstração. Que você não precisa fazer literalmente o que você ensina no canal. Exatamente. Eu gosto muito quando eu vejo projetos que vocês fazem igualzinho ao que eu ensinei. Acho muito incrível vocês conseguirem reproduzir. Mas eu acho mais incrível ainda quando vocês pegam um detalhezinho. Alguma técnica de pintura. E colocam em outros projetos. Eu acho muito legal saber que um pouquinho do que eu ensinei foi pra um outro projeto. E foi o que ela fez aqui. Ela fez a aranha que eu ensinei a fazer. Mas tem a bundinha da aranha. Ela usou um dado de RPG. Porque o que eu entendi é um dado de RPG. E ela queria dar isso de presente. Então ela criou todo um contexto. Uma caixinha. Transformou isso num pingente de um colar. Parece aqueles itens de colecionador geek. Sabe? Que tem aquelas coisas caríssimas que eles compram. Ela fez. Ficou lindo. Parece que é uma coisa muito cara. Mas é materiais super acessíveis. Só a embalagem já tem cara de ser coisa cara. Sim. Justamente. A Jessica Mendes também fez uma adaptação de um DIY. Ela pegou a luminária de abdução. E colocou o irmãozinho dela com os cachorrinhos sendo abduzido. E fica muito fofinho, gente. Ela me contou que ela pediu para uma amiga dela fazer os bonequinhos. E ela fez todo o resto baseado no vídeo que a gente ensinou. Ela usou uma lâmpada que acende por controle remoto. E ficou perfeito, gente. Eu amei. Até porque o irmão se abduzido, para muita gente, é um presente também, né? É um presente para o irmão e para ela. A Tainá trouxe um DIY que eu acho que é o recordista de, como posso falar, adaptações de versões dos inscritos. Que é o Book Nook. A gente ensinou a base, né? De como fazer. E cada um colocou o seu toque especial. Ela fez aqui, você vê que ela colocou os galhinhos, os cogumelos. Mas ela já fez um fundo ali com a parede de tijolinhos mais na frente. Eu tive aquele trabalhão de fazer aquela porta lá na frente. Mas ela não. Ela já fez isso daqui e já ficou muito lindo. Ela também fez uma torre mágica. Tá aqui, ó. Só tá faltando a Rapunzel com os cabelos caindo aqui para fora. Também fez o livro da Minas Malvadas. Fez o Death Note. Ela tem duas versões. É. Tem dia que ela quer o livro da morte. Tem o dia que ela é uma menina malvada, cor de rosa. Te compreendo, querida. É desse jeito. E a Úrsula Saraiva? Eu adoro esse nome, Úrsula. Úrsula é um nome muito forte, né? Eu vou mudar o nome da Matilda para Úrsula. Ela fez o Sun Cat e ficou com uma vibe muito mais mística até do que o que eu fiz. Porque ela usou um cristal vermelho que dá uma coisa mais forte, né? E ela usou esses detalhes com essa lua no meio que eu achei que ficou muito lindo também. Mas muito parecido com o que eu ensinei. Então eu fico muito feliz dela ter conseguido ter adaptado com outros materiais e fazer. E ficou muito bonito. Eu achei muito bonito. O que você achou, produtivo? Eu gostei muito dessa pedra vermelha do meio que traz uma... Parece um fogo, uma coisa assim que eu não sei se... Energia, né? Pois é. Perfeito. O Fernando Neto é seu amigo de profissão, amigo sofredor. Então tá estudando design agora e aí em uma das matérias dele ele teve que fazer reproduções de cadeiras. Sim, é uma cadeira de design super famosa. A gente olha assim, parece uma cadeira estranha, né? Mas dizem que ela é maravilhosa, que ela... Ela é. Mas é de um designer super famoso que eu nunca consegui falar o nome. Ele é... Vai tá escrito aqui. Mas ele passou por o que eu passei também. Que é aquele tipo assim... Tem aquela semana que todos os professores passam todos os trabalhos. Você tem que se virar pra fazer a prova, pra fazer o trabalho de desenho, o trabalho da escultura, da maquete. E ele simplesmente conseguiu fazer, além da cadeira, ele fez uma mesa aqui do lado. E fez todo o cenário, o chão, simplesmente perfeito. Eu adorei. A Nayara, que é uma telespectadora fiel desse canal. Ó, eu sei, Nayara, que você tá ali, ó, há muito tempo comentando, ajudando o canal. A produção acompanha tudo, gente. Vocês acham que ele vê tudo? É... Inclusive, no vídeo anterior, teve uma pessoa que você pediu pra mandar fotos e vídeos. Gente, mandou um... Não, eu não vou falar o que que é. Mandou aquela foto que explode? Menino... Que coisa. Eu só quero dizer que eu posso não aparecer aqui. Mas eu posso aparecer na sua casa. A Nayara, ela fez flores em origam. E ela postou um vídeo no TikTok que ela me mandou, que ela mostrou todo o processo. E eu confesso pra vocês que eu tenho uma dificuldade pra fazer origam. E ela simplesmente fez trocentas flores, fez um buquê inteiro com várias... Olha que lindas essas flores, todas coloridas, muito detalhadas. E assim, simplesmente, a Azul, eu não tenho condições de fazer... Eu não teria condições de fazer isso daqui. Eu fico chocado com o talento dos meus inscritos. Você não tem condições de fazer? Não. Eu acho... Primeiro vídeo de 2023. Eu vejo coisas difíceis e aceito como um desafio. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver. Chegamos naquele momento, inscritos que temos inveja da casa dele. É... Complicado, viu? Complicado, porque essa vida de gravar vídeos, tira o tempo da gente cuidar da própria casa, né, Production? Tem gente que consegue administrar a casa. Tem gente que consegue. Consegue trabalhar e arrumar a casa. O Cristiano Cruz, que já tinha uma casa chiquérrima, elegante, com obras de artes na parede, usou a ideia do Boiserie ali de trás. Que a gente ensinou aqui, se inspirou no que a gente fez. E ele mesmo fez o próprio Boiserie. E, gente, olha a diferença. Você vê que os quadros estão basicamente nas mesmas posições, os móveis. Mas olha como que agregou valor pra casa dele. Incrível, né? Como que isso fica bonito quando faz, menino? E aí, desocou. É baratinho. Gente. Olha o outro ângulo aqui, ó, da sala de estar dele. Como que ficou bonito. Olha esse lustre, que chique. Tá parecendo aquelas casas americanas, que é tudo cheio de Boiserie, com lustre. Tem um champanhe ali no aparador. É, minha vida. Tô de olho em tudo. E mais um dos inscritos que tem o que ali em casa? Escada. Escada. Escada? Escada de gente que tem que agir. Conseguiu bater uma laje. E conseguiu, sim. E a escada não é do lado de fora, é do lado de dentro. Hum, meu filho, isso aqui é poder. Pipe do Brasil. A Fabiana Cavaleiro, ela é do grupo dos inscritos que curtem uma vibe mística. Sim. Uma vibe, assim, mística. De fadas, né? É uma coisa mais mítica, né? Mística e mítica. Não sei. São dos mitos, né? Das... Ih, ah, não. Deixa que... Não, a Fabiana, não é isso. Acabou, o ano acabou. Começou outro, graças a Deus. É. Ela fez lanterna com seres mágicos aprisionados. Isso, né? É um pouco... Eu fico com um pouco de dó desses seres, mas pelo menos eles não estão... Fabiana, desculpa. Vamos recomeçar a sua análise agora. Vamos lá. Regravando. Três, dois, um. Vamos lá. Tem a Fabiana Cavaleiro, que ela trouxe uma proposta muito legal. Que é uma lanterna com seres mágicos. Exatamente. Essa lanterna já me pediram muito pra fazer no canal. Mas sempre que pediam, a gente já tava engatilhado com algum projeto que a gente tava pra fazer. E a gente acabava deixando ela pra trás. Só que a Fabiana foi lá e fez. E ficou simplesmente perfeito. Ela conseguiu colocar, por exemplo, nesse daqui da sereia aprisionada. Ela colocou uma rede, gente. Que ainda porque não tem muitos detalhes aqui. Porque eu acho que ela cai pro lado de trás da luminária. Mas tem uma rede. Que você pode fazer com técnicas de macramê. Tem os detalhes das conchas coladas. E esse detalhe que deixa a luminária, o pote, fosco. Que eu ainda não sei que técnica é essa. Eu tenho que aprender. Ficou muito bonito. Ela fez também com a fada. E o meu querido e amado musgo. Que ela colou aqui embaixo. Com aquelas florzinhas que eu sempre uso também. Aquelas florzinhas secas. E também ficou muito lindo, né? Eu tô com medo de opinar e falar besteira. Por quê? Que eu já falo. Muito legal, Fabiana. Desculpa aí qualquer coisa. Luísa Vilas Boas, que também estava no vídeo anterior. A nossa presença aqui portuguesa. Vamos tentar gravar com sotaque português. Ah, eu vou passar vergonha aqui tentando falar em português. Melhor não. Mas... Esse daqui é italiano. Ah, desculpa. Olha esse beijur. Muito... Ah, virou francês. A gente não tá zoando você, Luísa. Porque a gente não tem talento pra fazer sotaques de lugar nenhum. Mas vamos fazer, vamos focar no que realmente importa. Que são as luminárias. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou apaixonado por luminária. E a Luísa fez duas luminárias muito lindas. Que quando você olha, parece que ela comprou numa loja, né? Uhum. Ela fez essa aqui de pedestal, que eu, pela estrutura, sei até que luminária é essa. É uma luminária que tem um lustre de vidro. Ela tirou e fez toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo que tem essa palhinha aqui na vertical. Pelo que eu entendi são... Jogos americanos. Bastidores e jogos americanos. Eu entendi que é assim. Ficou muito linda. Ela pintou tudo de preto. Tem essa vibe um pouco mais industrial da parede de tijolinhos. E ela também fez essa outra, que eu acho que são... Que ela pegou um bastidor só, cortou no meio, ficou duas meia-luas e colou ali. Ficou uma arandela muito linda também. Perfeito. Se tudo der certo e vocês darem bastante like, talvez ano que vem iremos para Portugal. Ai, meu Deus. Será? Só depende de vocês aí. Chama a gente pra sua casa, Luísa. A Fabiola Oliveira trouxe pra gente mandalas que ela faz com o ano. A gente já pensou em trazer esse vídeo aqui no canal, mas a gente acabou não trazendo porque isso demora horas e horas e horas e horas pra ser feito. É muito demorado. Se vocês assistiram aqui, eu ensinei a fazer uma mandala em formato de lua, que a gente faz um filtro dos sonhos. Acho que é parecida a vibe da mandala com o filtro dos sonhos. A parte interna do filtro dos sonhos é super abertona, como se fosse uma rede, e demora pra fazer, menina. Agora, imagina isso daqui, é muito trabalhoso, a pessoa tem que ter muita paciência. E também como ela consegue prever que ela tá no meiozinho ali pra fazer todas essas tramas, esses padrões, é muito trabalhoso. Se um vídeo normal nesse canal já demora 40 minutos, isso aqui ia ser o quê? Longa-metragem. Vídeo dividido em duas partes. A próxima inscrita que mandou os trabalhos é a Sônia. Ela faz macramê. E ela faz várias técnicas diferentes de macramê. Ela tem esse enfeite de parede, que é um macramê, assim, mais frisado. Frisado, né? Mais soltinho. Tem o espelho com moldura de macramê. Tem os chaveiros coloridíssimos, muito lindos. Tem o suporte pra pendurar coisinhas de banheiro, que é muito útil, que não é só bonito. E também tem o suporte de plantas, que também é muito prático pra você colocar a plantinha onde você quiser. E aí ela trouxe um relato muito interessante, que é uma mensagem para você que está assistindo esse vídeo. Ela não tinha talento pra gerar. Ela achava que não tinha talento. Ela achava que ela não conseguia fazer nada. E às vezes você pensa que não sabe fazer nada. Às vezes você realmente não sabe. Mas é porque às vezes você ainda não encontrou aquilo que você é bom. A técnica, exatamente. Que foi justamente o que aconteceu com ela. Porque, gente, se isso não é talento, eu não sei o que é. Olha pra essa parede. Ela demorou pra se encontrar, mas quando ela se encontrou, ela se animou. Ninguém segura ela, hein. Gente, olha pra essa parede lotada de macramê. Muito lindo. Parabéns. Eu tô apaixonado. Sônia, eu conheço como você. Você agora tá dando um presente pra todo mundo de macramê, não tá, Sônia? Todo mundo tá ganhando macramê da Sônia. Eu quero também. Já passou o Natal, mas mesmo assim precisamos reconhecer o talento. A gente não sabe o nome do criador da criadora. Porque é uma página, né? Um perfil. Ateliê. Um ateliê. Ateliê Água Doce. Não deixou o nome da pessoa responsável por isso, mas... É alguém muito talentoso, não tem como negar. Que fez todo ali um ambiente Natal Harry Potter feito de feltro. Enquanto no vídeo anterior a gente viu uma decoração de Harry Potter mais sóbria, essa daqui é bem mais lúdica, porque as peças são feitas em tecido, tem as velas penduradas aqui em cima flutuando. Você consegue ver na base da árvore os bonequinhos dos personagens feitos em tecido também, que ficou muito fofinho, com muito detalhe. A estrela da árvore é o chapéu. É o chapéu seletor. É tudo muito fofinho. Ele colocou as mandrágoras penduradas na árvore. Tá muito fofo. Tem outros personagens, tem o Harry, a Hermione e o Ron pendurados na árvore também. Tá muito fofinho. E as peças não ficam presas só nessa temática de Harry Potter, não. Tem peças inspiradas em Vandinha, tem aqui a Vandinha junto com a Mortícia, que é a coisa mais fofa, que você nem imagina que no universo de Vandinha vai ter coisas fofinhas assim. Tem o Fred Mercury, muito fofinho também. Tem até o Pequeno Príncipe com uma raposinha do lado. Enfim, peças muito lindas, todas feitas em tecido. Muito fofas, de alguém muito talentoso. Agora temos uma miçangueira raiz, que são as miçangas da Isa. Ela também faz pra vender. Sim. Tem anel, tem pulseira de doces ou travessuras. Fiques ou threads, gente. É uma boa dica aí pra dia dos namorados, hein? Tem coisa pra celular, tem, qual é o negócio aqui no tornozeleira. Tornozeleira. É você que tá saindo do presídio. É uma dica, ué. Tem os colares. Gente, a pessoa me mandou várias coisas muito fofinhas. E eu tenho certeza que você vai falar, Isa, faz desse jeito aqui pra mim, ela faz e manda pra você. Então vai lá no perfil dela conhecer que as peças sós que ela já faz aqui são muito lindas. Agora vamos tratar de um assunto bem sério, Tassi. Funko. Muitas pessoas sonham em ter funkos. Verdade. Muitas pessoas querem ter coleções de funkos em casa, mas não tem condições porque um funko mais simples é o quê? Uns 300, 400 reais? Não sei, eu sei que é muito caro. Eu já tentei comprar pra minha irmã e eu dei uma brusinha. A pessoa, de repente, quer ter aquela estante do Thiago Abravanel, mas não é neto do Silvio Santos. O que a pessoa faz, Tassi? Ela recorre a artistas e escultores pra fazer pra ela. Que às vezes faz um funko personalizado, mais barato e mais bonito do que o Funko da Funko. Esse é o exemplo da Biarte. Ela mandou essas fotos dos funkos que ela já fez, gente. E é a coisa mais fofa. Tem aqui do Senhor dos Anéis, que é um personagem do mago, que eu esqueço o nome de todo mundo, mas que também ficou muito fofo. Tem também o Senhor dos Anéis, que é o personagem que eu também esqueci o nome. Tem o do anime, que eu também não sei o nome. Eu não sei o nome de nada, mas eu olho e reconheço. Tem do anime, que você sabe que eu tô falando. E tem esse daqui que eu confesso que eu não sei quem é. O talento tá aqui, porque quando eu tentei fazer o Funko do Squid Game, do Round 6, gente, eu sofri pra fazer aquela bonequinha, viu? Tem vídeo aqui se você quiser ver eu fazendo, mas eu sofri. No final ela ficou... Ela ficou meio toda. Ficou desconjuntada. Ficou desconjuntada. Então, eu consigo saber que é difícil fazer. Pra você conseguir fazer com esse nível de detalhamento que ela colocou aqui, gente, pra qualquer um, não. Então, se você quer um de um desses personagens, de outro personagem, ou até, sei lá, às vezes a pessoa quer um Funko dela mesma, do marido, pra colocar em cima do bolo, eu tenho certeza que ela faz e manda pra você. A Isa, pelo que a gente entendeu, ela não faz pra vender, porque ela não é obrigada. Ela faz pra ela mesma. Ela tá afim de fazer a meçanguinha dela. Ela fez, encheu o pulso dela ali de meçanguinha. E mandou pra gente, pra gente mostrar que ela tem talento também, que ela consegue fazer. Colocou aqui, ó, Good Vibes. Ela tá... Tá Good Vibes. Tá vendo a vida dela. Tá vendo a vida dela, com a pulseirinha dela pra cima e pra baixo. E aí, Tassi, o seu talento com meçangas, ele tá se expandindo pelo mundo. É verdade. Temos aqui uma loja de Porto, em Portugal. É a Meçangas e Elásticos. E ela mandou pra mim, gente, as fotos. Eu resolvi mostrar já o perfil logo dela de cara, porque são muitas opções que você pode tanto fazer com elásticos e com miçangas. Eu nem sabia que existia essa técnica, eu tô descobrindo agora, de você fazer esse trançado, essa trama, com elástico. E fica muito bonito também, né? E você consegue fazer várias padronagens com cores diferentes. E ela tá aqui divulgando o trabalho dela, que é muito bom também, muito bonito. Agora, quem já sabe, tem um público em Portugal. Você é de Portugal? Quem mora em Porto? Entre em contato com miçangas e elásticos. E adquira já. Exatamente. Não estamos sinalizando porque não é público. É apenas divulgando... O trabalho, reconhecendo o trabalho. Isso mesmo. A Raila Salles faz artigos personalizados para aniversário também, uma mulher de negócio. Empresária. Empreendedora. Aqui, ó. Tem coisa de Natal. Tem de... Tem decoração pra festas. Tem até calendário. Ela faz de tudo, gente. Tem cartão do SUS. Cartão do SUS. Personalizado. Aqui, ó. Aonde? Cadê meu nome? Gente, é verdade. É o cartãozinho do SUS. Gente. Chique. Você chega no seu postinho de saúde. Aqui, ó. Eu quero do High School Musical. Olha só. Tem as decorações de Natal que ela fez também, que são personalizadas. Gente, tem de tudo. Vai fazer agora uma festa, um aniversário personalizado do Tássio. Vai ter uma procura gigante. Tema Tássio. Ai, que hora fica. Aí ela vai mandar pra casa da pessoa o papel. Faça você mesmo. A Charmoso Mimo também tá nessa parte aqui das lembranças e tal. Ela faz uma coisa no estilo um pouco mais diferenciado, com uma coisa mais lacinhos, mais setinho. fococó, né, mas com os arabescos, uma vibe casamento, batizado. Falando em casamento, a Production Sister vai casar em breve. Sim. Vamos cobrar parceria. É. Vamos fazer um bem bolado aí. A Production Sister vai casar em breve. É. E o Tássio vai decorar o casamento dela toda. Coitada. Ela deve estar desesperada agora. Não precisa se dar esse trabalho, não. Não, compro, eu pago. A Dani Matos, que tem seu próprio ateliê também, uma artista maravilhosa. Faz macrame, faz vazinho. E aí temos que dar destaque ao vaso de cimento que ela faz. Sim. Que já tentamos fazer. E não deu certo, mas... A gente conseguiu chegar ao resultado final, mas nem chega perto do vazinho que ela fez aqui. Com esse mesclado, né, marmorizado ali no meio. Muito bonito também. E eu acho muito chique quem tem ateliê. Meu sonho de infância, eu falava, ai, eu vou ter um ateliê com todas as minhas coisas. Hoje eu tenho um estúdio que é um caos. Faz parte da vida, né? Mas aí é bom ressaltar, porque às vezes a pessoa vê o preço do vazinho com cimento, com mesclado, e fala, ai, é muito caro, que absurdo. Não sabe o trabalho que dá, quantos testes a pessoa tem que fazer para conseguir chegar no resultado. É verdade, gente. Vai lá conhecer o trabalho dela, valorizar e adquirir. Falando em trabalho que temos que valorizar, a Ana Carolina Torres, ela fez enfeite de Natal. Mas ela fez micro enfeite de Natal com bordado, tá? Não, e pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ela fez uma base que ela pintou, ou é por causa da resolução, não sei, mas parece que ela pintou primeiro, e aí depois ela bordou por cima. Você não tá entendendo o nível de dificuldade que é fazer isso daqui. E feito com precisão e com detalhamento muito bonito e muito fofinho, gente. Eu comi a mão de rinoceronte que eu tenho. Nossa, gente, vocês não têm noção de quão quebrou essa pessoa, mas... Mas o meu coração é... Delicado. Agora temos a Kimi Pocket. Primeiro que eu já adorei esse nome. Sim. Você vê que a pessoa já é criativa na hora de escolher o nome. Ah, com certeza. Kimi Pocket, adorei. E ela faz esses bonequinhos com biscuit, inspirado na Sailor Moon, só que é um ursinho vestido de Sailor Moon, gente. A coisa mais força, ela mostra todo o passo a passo no que ela me mandou, depois vai lá dar uma olhada. E ela também ensinou a fazer origami. Já falei que eu tenho dificuldade com origami, né? Mas essa estrelinha que ela ensinou aqui, que você pode usar em várias coisas, eu vou tentar fazer, porque é só uma tirinha de papel que você vai dobrando, no final vira uma estrela muito fofinha e dá pra usar em vários projetos. Vou tentar fazer também, Kimi. Eu quero o bonequinho do Tasso Kawaii. Como que seria? Um coraçãozinho, sim. O Moisés é do seu time, dos cogumelheiros. Dos cogumelheiros. Ele pegou uma vasilhinha de plástico, acho que é um pote de milho, de ervilha que ele tinha na casa dele. Com tampa. E transformou no porta-joia de cogumelo. Ficou muito legal, muito fofinho e prático, porque não adianta ser bonito e não tem uma utilidade. Ele trouxe uma utilidade pro projeto dele. Ele fez também uma mandrágula, mandrágula não, mandrágula é, chorona, que bem reclamona, sentada no vaso, com as folhas artificiais, mas que você olha, parece uma raiz de verdade. Ficou muito bonito também. É de que filme é esse? É de Harry Potter. Ah, é. Tem um monte de Potterhead nesse meu canal, eu tenho que me atualizar mais os nomes pra eu lembrar das coisas, senão vão me massacrar nos comentários. E agora chegamos à escolha da produção, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo caso você tenha falecido, caso você tenha gostado, compartilha também. Se inscreve no canal e comenta bastante aqui embaixo qual foi o projeto que você mais gostou desse ano, se foi um desses que a gente mostrou aqui, se foi algum que a gente ensinou durante todo o ano, comenta bastante. Não é possível que o ano inteiro vai chegar no último vídeo e você não vai dar um like. Poxa, gente, quero chuva de likes nesse vídeo. Se não der like, se não comentar o seu 2023 não vai ser bom. Mas vamos lá, production, conta pra gente qual foi a sua escolha entre todo mundo que mandou. Ó, deixar bem claro que não tem nada a ver com ah, é mais talentoso ou não é, é apenas uma pessoa que toca o meu coração de um jeitinho especial. É o Paulo Alberto Garcia. Ele mandou dois projetos. primeiro foi um tie-dye, né, relembrando os... Os tempos aúrios e o tie-dye do nosso canal. Tá bem. Ele fez um tie-dye que você olha assim, legal, ele tá na porta de casa aí posando. Sim. Mas aí, ó, na balada... Brilha escuro, na luz negra. Ele fez com tinta de tecido, só que ao invés de ser a tinta de tecido convencional, foi a tinta neon. E deu um efeito muito legal que você olha que tá bonito aqui nele na luz normal, mas no neon vira outra história. Só não pode aprontar muito, né, que aí todo mundo vai saber que... Todo mundo vai saber que era você. É aquela festa que você vai assim, tranquilo, de boa. Ah, era aquele menino de neon. É, a festa... Festa de família. O segundo projeto que ele mandou, ele fez casinhas pras cachorrinhas dele. Ele pegou caixotes e pintou com lilás. Você vê que a decoração das filhinhas dele é em lilás. É em lilás. Até as cobertinhas. Isso. E aí, primeiro que já falou de cachorro, já me deixou emocionado. Ganha nosso coração. Mas aí o projeto deve estar... Ó, vou até chorar. É uma mensagem pro próximo ano. Uma mensagem de conciliação. Porque veja, veja aí, Tássia. Quem são os cachorrinhos do índio? A Anitta e a Lud, Ludmilla. Eu quis encerrar o vídeo com esse projeto porque o que o Paulo quis trazer pra gente com esse projeto. Gente, vamos nos amar. Vamos parar de brigar, gente. Para de brigar. Ficar brigando por cantora, brigando por político, por futebol. Gente, vamos nos amar. Vamos ser amigos igual a Lud e a Anitta. Elas estão juntas. Companheiras. Juntas com o DIY. O DIY vai reunir o Brasil novamente. Esse canal vai fazer com que todos se amem, com que todos se abracem. É um novo ano. Vamos renovar, tá? as suas nossas esperanças. Por favor, vamos. Vamos. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Se você tem um problema com alguém, faça que nem elas. Durma com essa pessoa. E resolva esses problemas. É isso, gente. Porque na cama tudo... Ai, minha sogra tá se... Esse foi o vídeo de hoje, gente. Esse foi o último vídeo do ano. Eu amei todos os projetos que vocês fizeram. deixa meu coração muito quentinho ver que vocês estão se inspirando nas coisas que eu estou fazendo aqui. Isso deixa a gente feliz, né, production? Porque a gente se esforça tanto pra trazer vídeos legais, vídeos que as pessoas vão gostar, ideias interessantes. E é recompensador ver que vocês estão reproduzindo as coisas que a gente tá ensinando e também criando coisas novas a partir disso. Então, fico muito feliz, tô muito agradecido, muito grato por esse ano. Nós tínhamos metas, tipo, de conseguir 500 mil seguidores esse ano. Não conseguimos, mas eu acho que o mais importante foi que a gente conseguiu se aproximar ainda mais de vocês. Então, tô muito feliz por isso. E quem sabe ano que vem esses 500 mil chegam aí. Se não chegar, a gente dá um jeito, a gente faz uma coisa diferente na production. Até dá sério. Uma hora vem. E se no 20, para de gravar vídeo, acabou. Brincadeira, hein? Ameaças, subônus e chantagem. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vejo vocês no ano que vem. Tchau. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. E nesses novos dias vocês vão dar like, vão compartilhar e se inscrever. Para todo mundo conhecer esse canal e o Tassi ficar famoso e ficar rico e eu vou ficar na mamata. Hoje a festa é sua. Se o Tassi ficar rico a festa é nossa. Que horror. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto